Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 7 do nosso curso de pronome. Estamos em classes gramaticais e hoje nós veremos aí o que é o pronome relativo. As aulas estão te ajudando? O canal está te ajudando? Está te fazendo bem? Nada mais justo do que você retribuir essa ajuda. Como? Se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando nas redes sociais, dando joinha nos vídeos aqui embaixo ou me seguindo nas redes sociais. Pois bem pessoal, o que é o pronome relativo? Observem que eu tenho aqui no quadro duas orações, em que o verbo da primeira oração é o verbo comprar e o verbo da segunda oração é o verbo ser. Então eu tenho aqui, eu comprei a casa, a casa era grande, pessoal. Existe uma forma de eu juntar essas duas orações, continuar tendo duas orações, usando apenas uma única palavrinha. Então eu tenho lá a primeira oração, eu comprei a casa. Observem ainda que aqui em cima eu repito a palavra casa, ela aparece duas vezes, o que não é legal. Uma das funcionalidades do pronome é fazer com que eu não repita palavras no texto, como a gente viu na primeira aula. E o pronome também é a palavrinha que substitui o nome, substitui o substantivo. Então o que eu posso fazer aqui para seguir essa oração sem repetir a palavra casa? Eu utilizo a palavrinha que. E este que aqui, pessoal, retoma um termo anterior, da oração anterior, e substitui este termo na próxima oração. Então, é casa da oração anterior, substituindo aqui, né, casa na próxima oração. Eu tenho aqui a mesma estrutura que aqui. A única diferença é que o texto ficou mais conciso, mais bonito, né, e eu não repeti as palavras. Pois bem, essa é a função do pronome relativo, pessoal. Ou seja, o pronome relativo é a palavra que se refere a um termo da oração anterior, termo antecedente, substituindo este termo na próxima oração. Isso é o pronome relativo. Outro exemplo. Eu fiz o trabalho, o trabalho era cansativo. Eu não quero repetir a palavra trabalho. Eu quero deixar o texto mais bonito, mais conciso. O que eu faço? Utilizo um pronome relativo. Eu fiz o trabalho que era cansativo. Pronto. Tá aí, resolvi o problema. É isso que se espera de vocês, que vocês façam um texto mais bonito sem repetir palavras. Os pronomes relativos são esses aqui. Quadro dos pronomes relativos. Eu tenho os variáveis, que flexionam em gênero e número, e os invariáveis, que vão aparecer sempre dessa forma, não flexionam. Observe que aqui eu tenho o 3, o que, o quem e o onde, e aqui eu também tenho o 3, o qual, o cujo, o quanto. A diferença é que isso aqui são flexões de gênero ou número desses 3. É fácil de perceber isso, né? Obviamente que eles serão pronomes relativos quando estiverem cumprindo essa função aqui, conforme eu mostrei no quadro anterior. Vamos ver agora cada um deles. O pronome relativo que é utilizado aí para se referir a coisas e a pessoas. Um exemplo com coisa. Eu conheço a escola que você visitou. Escola é coisa. Pode ser usado o quê? Uma das formas de ver se esse quê é pronome relativo é substituindo este quê por o qual ou a qual. No caso aqui, eu substituo por a qual, porque ele está retomando o termo que está no feminino. A escola está no feminino. A escola. Eu conheço a escola a qual você visitou. Pois bem, se eu consigo substituir, significa que este quê é um pronome relativo. Outro exemplo agora com pessoa. O professor que você viu é meu amigo. O professor, o qual você viu, é meu amigo. Professor é pessoa. Eu uso o quê sem problema. Está lá. Professor. Também é pessoa. Também é gente. Embora não pareça. O relativo quem. Está ali. O relativo quem, pessoal, ele é utilizado só para pessoas e não para coisas. Pois bem, olha o exemplo. Esse é o amigo a quem devo obrigação. Amigo é pessoa. E eu consigo substituir por ao qual. Se eu consigo substituir esse quem por ao qual, significa que ele é um pronome relativo. Este é o amigo ao qual devo obrigação. Outro exemplo. Esse é o professor em quem confiamos. Esse é o professor no qual confiamos. Eu consigo substituir. Então, quem também é pronome relativo. Dizer que o quem é utilizado para se referir somente à pessoa, significa dizer que não se usa o quem para coisas. O que eu uso para coisas e pessoas, mas o quem eu não uso para coisas, somente para pessoas. Outra coisa a respeito do que é essa aqui. Ele sempre vem precedido de preposição. E essa preposição é exigida por alguma outra palavra dentro da oração. Exemplo aqui. Quem deve obrigação? Deve obrigação a. Esse a deve aparecer na frente do quem. Quem confia? Confia em. Este em deve aparecer aí na frente do relativo quem. Porque é exigido, a gente vai ver em regência mais para frente, no estudo da regência, que essas preposições não estão ali à toa. Elas vêm aí da regência de alguma palavra que vem depois do relativo. O relativo onde, pessoal, ele é usado só para se referir a lugares e a lugares físicos. Prestem muita atenção nesse quadro, porque ele é muito importante. muitas pessoas erram aí nas redações o uso aí do pronome relativo onde. Que é usado somente para se referir a lugares físicos. Pois bem, esta é a casa onde eu morei. Casa é um lugar físico. Então, uso onde sem problema nenhum. Perceba que eu consigo substituir também aqui por em que ou na qual. Esta é a casa em que eu morei. Esta é a casa na qual eu morei. Sem problema algum. Então, é pronome relativo. Outro exemplo. Aquele é o lugar onde passamos as férias. Aquele é o lugar em que passamos as férias ou no qual passamos as férias. Também consigo substituir. É pronome relativo. Estão se referindo a lugares físicos. Perceba que aqui eu não tenho o pronome relativo. A gente vai ver o que é isso aqui. Mas o onde está aqui no início. Não está relacionando nada. E o pronome relativo relaciona um termo anterior a um termo posterior. O onde começa a oração. Não pode ser pronome relativo. Atenção. E atenção aqui muito especial. Esta é uma situação onde poderemos ter problemas. Pessoal, situação não é lugar físico. Eu não posso usar o onde. Então, o que eu uso, professor? Eu uso o em que. Esta é uma situação em que poderemos ter problemas. Perfeitamente. O onde eu uso só para lugar físico. Se eu não... Se não for lugar físico, eu uso o em que. Que é um caso de situação. Ah, professor. Mas por que o senhor colocou ali? Para substituir por em que ou no qual. Em que ou no qual. Como a gente viu aqui. Eu posso substituir para ver se ele é um pronome relativo. Mas eu não posso utilizar ali. Então, gravem isso. Onde eu uso só para lugar físico. Se não for lugar físico, eu uso o em que. E se eu usar o onde, não sendo para lugar físico, está errado. Gravem isso que vai ser muito importante para vocês. Tá? O relativo quanto, pessoal? Ele é usado aí com os pronomes indefinidos. Tudo, tanto e todos. Na frente. Sem problema algum. Está aqui os exemplos. Ele encontrou tudo o quanto precisava. Leve tantas quantas forem necessárias. Tudo, tantas, pronomes indefinidos. E o quanto ali, né? Fazendo aí suas devidas concordâncias. Digamos assim, ó. Tantas, quantas, tudo, quanto. Sem problema algum. Tá? Esse aí é o relativo quanto. Eu consigo substituir aqui também, pessoal. Para ver se é um relativo mesmo. Ele encontrou tudo o que precisava. E aqui eu poderia dizer, leve tantas, as quais forem necessárias, digamos assim. Consigo substituir também. Percebo que é pronome relativo. O relativo cujo, pessoal, ele relaciona possuidor à coisa possuída. Olha a coisa possuída de novo. Que não é a sogra. Não é poltergeist. Não é fantasma. Não é possessão. Né, pessoal? Lembram desse quadro aqui que a gente viu lá nos pronomes possessivos? Em que eu tentei explicar para vocês e acho que eu consegui o que é o possuidor e a coisa possuída. Essa relação de posse, né? Com o possuidor, coisa possuída. Que é o possuidor aqui. Sou eu. Que está lá. É meu, meu caderno. Meu sou eu. Qual é a coisa possuída? É o caderno. Pois bem, o cujo só vai poder ser usado quando eu tiver essa relação de posse. Possuidor e coisa possuída. Que é o que eu tenho aqui. O cujo está aqui no meio. A relação é de posse. Por quê? Porque o nome é dela. O nome é a coisa possuída. Quem é o dono? O possuidor é a mulher. Então eu consigo usar o cujo perfeitamente. Outro exemplo. Aquele é o poeta cujas obras eu já li. De quem são as obras? Que é a coisa possuída. Do poeta. O poeta é o possuidor. Eu tenho essa relação aqui, tá? De possuidor a coisa possuída. Eu posso utilizar o cujo sem problema algum. Por que eu estou falando isso? Porque é muito erro de redação também nessa parte. Olha lá. O contrato cujo o patrão assinou foi enviado. Por que eu não posso utilizar o cujo? Porque eu não tenho aqui relação de posse. De quem que é o contrato, pessoal? Não tem. Não tem relação de posse. Ó. Né. Patrão. Consegue perceber que não é a mesma estrutura que essa aqui. Em que eu tenho a coisa possuída e o possuidor. A coisa possuída seria o patrão. O contrato seria o possuidor. O patrão seria o possuidor. Não sei se esse contrato. O contrato cujo o patrão assinou foi enviado. Só sei que ele assinou. Mas eu não sei se o contrato é do patrão. Então. Ó. Não tem relação de posse. Eu não utilizo o cujo. Mas daí o que eu utilizo, professor? Eu uso o quê? O contrato que o patrão assinou foi enviado. Desculpe. Não é assinado. É enviado. Tá. Mas. Enfim. Eu só uso o cujo quando eu tiver essa relação de posse. Tá, pessoal? Não é difícil. É fácil. Regência com os pronomes relativos também é bem fácil. Tá. Mas a gente vai ver com mais detalhes lá pra frente, né? Quando a gente estudar a regência. Por hora eu gostaria que vocês lessem essas orações aqui do quadro. Este é o colégio que me referi. Aquela é a colega. Quem eu gosto muito. Eles são os amigos. Quem eu confio percebo. Aí a importância da preposição que a gente acha que não é nada, né? Pois bem, pessoal. Devem existir preposições aqui. Essas preposições vem aí, tá? Regência da... De algumas palavras. Que a gente vai ver depois em regência verbal e regência nominal. Este é o colégio. A que me referi. Porque quem se refere, se refere a... Tá? O verbo referir pede a preposição a. Aquela é a colega. A quem eu gosto muito. Não. Fica estranho. Quem gosta, gosta de. Aquela é a colega de quem eu gosto muito. Eles são os amigos em quem eu confio. Porque quem confia, confia em. Ou seja, sempre que exigir, né? Que o verbo ou que o nome exigir a preposição. Essa preposição deve aparecer na frente do relativo. Se não aparecer, é considerado um erro. Tá, pessoal? Já vão acostumando com essa ideia. Porque isso aqui vai incomodar vocês lá na análise sintática. Tá? Principalmente na regência. Mas é mais ou menos assim que acontece. Fora isso, não se inscreveu no canal? Pode se inscrever. Pode curtir, compartilhar nas redes sociais. Dar joinha nos vídeos. Ou me seguir nas redes sociais. Eu agradeço de coração. Não se inscrever. Não se inscrever. E aí E aí Não se inscrever. Não se inscrever. Obrigado.